Os parlamentares da Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reuniram nesta terça-feira para análise de projetos de lei. De autoria do deputado Marcos Vieira, foi aprovado o PL que otimiza o monitoramento dos fiscais ambientais nas fontes de energia, as populares chaminés, nas olarias que fabricam tijolos e telhas no Estado. A fiscalização ocorrerá sempre no período de renovação da licença ambiental de operação da unidade industrial. Também recebeu aval do colegiado o PL do deputado Volney Weber, que permite que os empreendedores de loteamentos de habitação deixem delimitadas as calçadas com pedrisco e a consolidação do pavimento ocorra no momento da construção do imóvel. Outro projeto de lei aprovado, proposto pelo deputado Fernando Kreling, cria a Rota Turística do Caminho do Piabiru, em diversos municípios do Estado, com o objetivo de preservar a cultura indígena na formação da sociedade catarinense. Os três projetos estão aptos a irem a plenário e foram relatados pelo deputado Ivan Nats. Bom, a Comissão do Meio Ambiente e de Turismo de Santa Catarina tem tido uma pauta extensiva em termos de produção legislativa. E esses três projetos de lei que acabaram sendo aprovados pela comissão têm interesse significativo na produção turística e no controle do meio ambiente do nosso Estado. Razão pela qual é importante que a comissão deixe o projeto apto para ser votado ainda esse ano, para que depois de análise de legalidade pelo governo do Estado possa entrar em vigor o mais rápido possível. Outras duas rotas turísticas foram aprovadas pelos deputados da comissão. O primeiro institui a Rota Turística das Águas Termais, e que inclui municípios da Grande Florianópolis e do Sul do Estado, e é de autoria do deputado Pepe Colasso. Por fim, recebeu parecer positivo da comissão o projeto do deputado Milton Obos, que cria o Círculo Turístico Rural Caminhos do Campo, nos municípios do Alto Vale do Itajaí. Os dois projetos de lei estão prontos para serem analisados em plenário.